Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedem-nos junto com a aspersão e o uso desta água, renovar a juventude de nossa alma. Música Música Estamos reunidos, irmãos e irmãs, para nesta noite rogarmos ao nosso Criador pela dedicação desta nova igreja. Música 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 Amém. Música 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 E graças ao Senhor, por que Ele é bom, exaltai Seu nome. A luz de Cristo, resplandeça a igreja e conduza aos povos a plenitude da verdade. A luz de Cristo, resplandeça a igreja e conduza aos povos a plenitude da verdade. A luz de Cristo, resplandeça a igreja e conduza aos povos a plenitude da verdade. A luz de Cristo, resplandeça a igreja e conduza aos povos a plenitude da verdade. Vem de piedade, por meio de Deus, que tiras o pecado do mundo. A luz de Cristo, resplandeça a igreja e conduza aos povos a plenitude da verdade. A luz de Cristo, resplandeça a igreja e conduza aos povos a plenitude da verdade. A luz de Cristo, resplandeça a igreja e conduza aos povos a plenitude da verdade. A luz de Cristo, resplandeça a igreja e conduza aos povos a plenitude da verdade. A luz de Cristo, resplandeça a igreja e conduza aos povos a plenitude da verdade. A luz de Cristo, resplandeça a igreja e conduza aos povos a plenitude da verdade. Que depois desses anos de luta, de sacrifícios, de orações, de cansaços, mas de entrega de uma comunidade orante, uma comunidade celebrativa, uma comunidade que vive a palavra de Deus. Então, esse sonho se tornou realidade e saque esse feliz no tempo. Agradeço também aqui aos padres presentes. Agradeço ao padre Eduardo que trabalhou aqui nessa paróquia e iniciou essa obra. Essa obra que foi sonhada, já acabei com o padre Odair, com a comunidade, depois, com o padre Eduardo, se começou essa grandiosa obra. Essa estrangeira, essa ocupada, né? Ao tom agilhido, a nossa senhora ofereceu ao senhor. Aplausos 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 Sempre com mais perdão Santos é a nossa cruz Sempre o nosso ponto é o perdão Aumentar o nosso perdão Aumentar o nosso perdão Nossa grande Valeira Venha nos socorrer Com Jesus e Maria Todos são os poderes Na São José Boa e casca o homem Que é a tua pureza Eu quero ter Na terra é meu Na São José Boa e casca o homem Que é a tua pureza Eu quero ter Boa e casca o homem Boa e casca o homem E a tua pureza Eu quero ter